E pior que eu vou ter que comprar, porque é da hora. Não, 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 não. Os caras lá da... Microsoft viu que... Você tava... Jogando a Seto, entrou no fracasso cup lá. Viu... Ah! Então vamos lançar outro Horizon mesmo. Nadinho. Já estão supridos aí com a Seto Force. Os caras já largaram de vez, né? Então vamos ver o que tem gente. Pior que eu... Espero que não aumente o preço do último Forza. Que eu tenho quase certeza pra aumentar, porque eu quero comprar a versão mais pica de novo. Porque compensa pra caralho, velho. É mó fácil juntar dinheiro com a versão pica, velho. Vamos comprar os carrinhos. O jogo live já está rodando. Aqui tá funcionando. Aqui também tá, esperar um pouquinho. Vai ter o modo criador. Aqui tá funcionando. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto